Se a sua energia não estiver boa, assista a esse vídeo. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e eu estou quebrando o código dos homens para você viver um relacionamento de alto valor. Ontem eu mandei um áudio no meu grupo do Telegram. São mais de 50 mil mulheres lá, indo para 140 áudios quase que diários e eu mandei um áudio para eles falando assim, eu não estou bem. E realmente eu não estava, esses dias eu não estava muito bem. E talvez você veja esse vídeo do Italo, né? Nossa, o Italo tem mais de um milhão de escritas, não sei quantos seguidores, várias alunas. Ele mentora mulheres? Sim, isso tudo é verdade. Tem uma família linda? Sim, isso é verdade. Ah, tem uma abundância financeira? Sim, isso é verdade. Mora num lugar lindo, tem possibilidades legais? Sim, isso é verdade. Tenho bons amigos, boas amizades? Sim, isso é verdade. Estou saudável? Sim, isso é verdade. Mas às vezes a gente não está bem. A nossa energia não está bem. E existem vários fatores e eu quero te contar algumas verdades sobre isso. Eu quero te contar o que eu faço para voltar e como isso pode te ajudar. E algumas verdades que talvez tirem o peso das suas costas, liberte você um pouquinho para ficar mais calma também. E algumas alunas minhas estavam retratando também que não estavam bem. E disse, nossa Italo, esse áudio foi libertador. Inclusive o link do Telegram está aqui embaixo. A gente aqui, eu, eu mostro o que eu tenho que mostrar. A primeira coisa que eu te peço é não compare o seu bastidor com o palco dos outros. Você vê meia dúzia de stories, nossa família linda, tudo lindo, né? Está tudo, nossa todo mundo é feliz, a minha vida é uma merda. Não é isso, é que você está vendo o palco, as pessoas só mostram o palco. E aí você conhece seus bastidores, né? É meio que desleal essa parada. A comparação é um câncer. Primeiro, pare de se comparar. Pare de se comparar. Todo mundo, uma coisa que eu aprendi. Pessoas que eu admiro, que eu conheci de perto. Grandes, né? Pessoas que parecem deuses, atrizes de Hollywood, atores de Hollywood. Eles têm medos, frustrações, altos e baixos, iguais a você. Até aquela pessoa super entendida de relacionamento, às vezes ela tem altos e baixos também, igual a você. Não se cobre tanto. Você não é uma super heroína, eu não sou um super herói, fulano que você acha que é um deus vivo na Terra, ele também. Ele tem altos e baixos, tem medo, anseios, tem dia que não está bem. E você tem esse direito também. Então, pega e leve com você, não se compare, não ache que você é a pior pessoa do mundo, porque fulano falou que você tem que fazer e acontecer. Sim, você tem que fazer e acontecer. Você nasceu aqui para ter o melhor do mundo, mas você não é uma máquina, você não é um robô. Você chora, você sangra, você sua, você está cansada. Isso é verdade. E, nesses dias, eu estava improdutivo até, fazendo as coisas meio arrastadas e tal. Ah, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Geralmente, isso vem de um dreno de energia. Sabe aquela torneira que está pingando assim, plic, plic, plic? Alguma coisa está drenando a sua energia. Por isso que eu te falo, proteja a sua confiança, proteja a sua energia com o exidente. Então, o que você tem que fazer? Vamos lá, não negue isso, não queira melhorar. Ah, eu queria melhorar, eu queria melhorar, por que tem que ser assim? Errado. A negação gera inércia. A negação te deixa encolhida. Ah, por quê? Por quê? Eu me encolho, eu fico nesse limbo, nesse ciclo que não vai me dar poder. Eu só consegui levantar, ficar bom, quando eu parei de negar. Quando eu parei, ah, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer isso. Não. Eu estou improdutivo. Eu estou com a energia baixa, eu estou com a energia, estou cansado, estou, sei lá, eu não estou bem. Uau! Bom, a partir desse momento eu consigo olhar para mim, eu consigo olhar para isso. Não me debater, já está acontecendo, esse é um fato, não negue isso. Ó, olhei. Olhei. E agora? O que isso quer me dizer? O que está acontecendo? Ó, um observador, eu quero só entender, eu não quero julgar, eu não quero não aceitar, a não aceitação é ruim porque já está acontecendo, a não aceitação é ego, a não aceitação não vai mudar. O cara me deixou, eu estou sem energia, ah, por quê? Foi muito ruim. Não, não aceitação te paralisa. Aceite. Bom, aceitei. Agora eu tenho recursos para poder movimentar. Quais são as movimentações? E uma vez que eu aceitei, eu falei, nossa, o que está me causando isso? Um observador, um investigador, não um julgador, eu não estou julgando. O que está, não é por quê, é o quê. E aí eu comecei a ouvir uns quachares de sapo. O que é isso? Tem um cara, tem até um livro que chama Eat the Frog, Coma o Sapo. É como se você estivesse na sua sala, da sua casa, e ficasse ouvindo. Tem um sapo, gosmento, grotesco, escondido em algum canto. Que ele fica coaxando. Você não sabe onde ele está, ele está invisível, ele fica coaxando. E ele rouba a sua energia, a sua atenção. Porque ele está lá, você sabe que ele está lá, mas você está meio que fazendo vista grossa. Você não resolveu isso. Lembra que eu falei da torneira, que fica pingando? É mais ou menos isso. O que está pingando aí? O que você tem que resolver que você não resolveu? Às vezes, é beber água. Você só está desidratada. Às vezes, é dormir mais. Você precisa dormir mais. Às vezes, é comer o sapo. Tadinho do sapo, mas é necessário. Porque ele está assim, às vezes, é pedir desculpa para alguém. Às vezes, é bloquear alguém. Às vezes, é parar de olhar a vida social dele. Às vezes, é entregar um trabalho que você tem que entregar. Às vezes, é mandar uma mensagem para uma pessoa, um ente querido. Quais são os sapos que você precisa comer? Porque, uma vez que você resolve isso, a sua energia começa... Como se você fechasse essa torneira. E aí, a sua energia começa a fluir melhor. E, às vezes, é se conectar com a natureza mesmo. De verdade, nesse dia, eu rapidinho de máscara... Botei a máscara lá. Desci. Botei o pé na areia. Moro bem na frente da praia. Botei o pé na areia. Me conectei. Subi correndo. Dormi. Me hidratei. Me editei. E fez toda a diferença. E é isso que eu queria compartilhar com você. Para. Primeiro passo. Para de se debater. Não nega. Olhe para isso. E agora, o que eu preciso fazer? O que é? O que minha energia está me dizendo? É fulano? Tem gente que drena a sua energia. O que eu tenho que resolver em relação a ela? É voltar a um ponto final? Eu falei sobre o fim. Isso é melhor que o começo. Assiste meu vídeo anterior que você vai saber. Às vezes, é acabar com aquela relação. E não é do jeito que você está achando que é acabar, não. Existe um outro jeito de acabar. Às vezes, é beber água. Às vezes, é se hidratar. Às vezes, é se fazer um carinho. Às vezes, é comer melhor. Às vezes, é só dormir. Às vezes, é só botar o pezinho na natureza. Na graminha. Bota o seu pezinho na grama. Bebe uma água boa. Água. Dorme. Escreve. Às vezes, você só precisa limpar o seu parabrisa emocional. Já gravei um vídeo sobre a limpeza do parabrisa emocional. Pega um caderno. Tira isso do seu sistema. Escreve, escreve, escreve. Fica leve. Fica leve. Às vezes, é só escutar. Você está assim porque você não se escuta. Você escuta todo mundo, mas não se escuta. Está falando demais. Está ouvindo demais. Você nunca tem tempo para você com você. Você não medita, né? Ah, então eu não consigo meditar. Então, você tem que meditar. Se você não consegue meditar dois minutos, você deveria meditar vinte minutos. Você vê que o nosso computador, nossa mente é o computador biológico mais poderoso e que nunca desliga nem quando a gente dorme. Ele só vai desligar um pouquinho quando você senta e medita. Fica quietinho, sem falar. E você vai pensar, mas uma hora você vai conseguir desligar ele. Quão bem isso faria para a sua cabeça, hein? Já pensou em um celular que nunca desligasse? Nunca. A bateria ia para o espaço, né? Pois é, seu cérebro nunca desliga. Então, meditar é preciso. Já tem mais de cinco anos que eu medito. Às vezes, tudo que você precisa é ficar quietinho, respirar cinco minutos, dez minutos, depois escrever um pouco. Às vezes, é fazer exercício físico. Quando a gente faz exercício físico, a gente gera energia. Parece que a gente gasta energia, mas a gente gera energia. Se tiver uma educadora física aqui, ela vai explicar isso. Fora a liberação de neurotransmissores, né? Que se libera, que faz bem. Eu nunca conheci alguém que disse que quando saiu de um exercício físico, ai, foi horrível. Sempre é bom. No começo é ruim, né? Mas no final é sempre uma delícia, porque seu corpo é encharcado de neurotransmissores do bem. É muito bom. O que você precisa? No fim de tudo, eu estou falando sobre duas coisas. Três coisas. Não negar o que está acontecendo. Aceitar o que está acontecendo. A segunda coisa é matar o sapo, né? Comer o sapo, pobrezinho. E a terceira e mais importante, atender as suas necessidades. Seu corpo está pedindo, está clamando por algo. Às vezes, é água, sono, qualquer coisa. Escuta ele, escuta você. Ele só quer ser escutado. E aí, sua energia vai voltar a brilhar. E assim como você bota um celular no carregador, lá na tomada, ele não recarrega, você vai estar com a energia pulsando. Combinado? Se você chegou até aqui, digita assim, hashtag, eu sou Mavi, mulher de alto valor. Eu sou Mavi. Digita aqui embaixo. Só para saber que você chegou até aqui nesse vídeo. É um vídeo mais reflexivo. Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu gerei valor para você. E se você quer que eu faça mais vídeos assim, reflexivos, comenta aqui. Eu vou adorar compartilhar essas reflexões com você. Mas eu preciso de comentários aqui. Comentários e likes. Dá um like para eu saber que é para eu continuar esses vídeos. Tá bom? Se inscreve no meu canal, pelo amor de Deus. 30% das pessoas que assistem os meus vídeos não estão inscritas no meu canal. Então, isso vai mudar, né? Assina o meu canal agora. Estou vendo você. Assina o meu canal, toca nesse sino, badala esse sininho para você receber as notificações. E eu espero você saber aonde? No meu grupo do Telegram. O link está aqui embaixo. Entra lá. Ou no meu arrobaitalaventura, no meu Instagram. Lá eu deixei o link também. Arrobaitalaventura. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Dá um like aqui.